Fala, eu sou o Churrasqueira, tudo bom com vocês? A receita de hoje é rápida, é prática e vai muito bem com o seu churrasco. Salada de ovos! Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar os seus ovos para ferver. A água tem que estar fervendo, depois você adiciona o ovo e conta 10 minutinhos. Feito isso, descasca o ovo e agora a gente corta em cubos. Para poder fazer essa maionese, salada de maionese aqui com ovos. Então conta mais ou menos aqui 1 centímetro e a gente vai cortar em cubos. Olha só como ele está perfeitinho. Quando ele está cozido perfeitamente, ele não está com aquele azul por fora. Aquilo lá é excesso de cozimento do ovo. Então 10 minutinhos, ele está com a gema perfeita. A gente corta aqui em cubinhos de 1 centímetro e joga para o bowl para a gente poder depois misturar. Ovos picados, aqui a gente tem 6 ovos cozidos. E agora eu vou misturar 6 colheres de sopa. Opa, não. Vou colocar o sal e a pimenta primeiro. Vamos dar uma temperada nesse ovo. Capricha na pimenta. Sal. Pouco sal, não coloca muito porque a gente já tem aqui a maionese que é um pouco salgada. E agora 6 colheres de sopa de maionese. Vamos mexer. Pode colocar metade da cebolinha. A cada. Vou guardar um pouquinho só para a finalização do prato. E aí de baixo para cima. Está pronta a nossa saladinha de ovos. Deliciosa. Um super acompanhamento aí para o seu churrasco. Dá para colocar no lanche também que fica maravilhoso. Prontinho pessoal, está pronta a nossa salada de ovos. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Até. Tchau. Tchau.